Você sabia que ter um bicho de estimação faz bem para a saúde? Pois é, mais do que companhia e farra no sofá, eles são aliados contra a timidez e a depressão, espantam a tristeza e a solidão. É só a vinheta rodar que a gente volta para conversar. Olá, tudo bem? Nem todo mundo gosta de bicho, mas os bichos gostam da gente. Seja gato, cachorro e até a dona onça que existe em muita casa, né? Mas falando sério, pesquisas apontam que ter um animal de estimação traz benefícios para a saúde mental, os laços de afeto, a lucidez e o desenvolvimento de crianças com menos de 8 e a manutenção da saúde da turminha que já passou dos 80. Além da troca de carinho, cães e gatos também ajudam a lidar com problemas como a depressão. Ter um pet é um ato de amor que faz bem não só aos bichinhos, mas também aos humanos. Os laços de afeto dessa relação têm um grande impacto na saúde mental das pessoas que possuem um animal de estimação. Um estudo realizado recentemente pela Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, revela que o envelhecimento do ser humano pode ser mais saudável na companhia de animais de estimação. Os pesquisadores ouviram 2 mil pessoas com idade entre 50 e 80 anos, das quais 54% ou mais da metade tinham um animal de estimação. O resultado? 90% dos idosos que convivem com cães, gatos ou pássaros contam que os bichinhos e bichanos ajudam a aproveitar melhor a vida. A pesquisa mostrou ainda que 80% das pessoas se sentem menos sozinhas ou menos estressadas na companhia de um pet. E, de fato, eles se sentem mais amados. Até a medicina reconhece o bem-estar gerado pela convivência com um bichinho. O convívio dos idosos com os animais de estimação melhora a rotina e traz mudanças positivas na saúde física, emocional e social. Tanto que a rede pública de saúde da capital permite a entrada de animais de estimação em hospitais para visitarem os seus donos internados. É sério! O benefício está regulamentado na Lei 16.827, de 6 de fevereiro de 2018. A presença dos cães soma muito para a qualidade de vida dos idosos. Eles encontram um momento de alegria e descontração que ajuda a diminuir a ansiedade e a depressão. A ciência já comprovou que conviver, brincar, acariciar, olhar nos olhos do mascote faz o nosso organismo produzir oxitocina, a chamada molécula do amor. É um laço de família sem brigas. Talvez um arranhãozinho de carinho. Sem contar que quem tem um bichinho não se jola e nem se sente sozinho. Adote temporariamente o pet do vizinho ou do netinho. Quem tiver interesse em adotar de verdade um amigo de quatro patas pode contar com a ajuda da COSAP, a Coordenadoria de Saúde e Proteção do Animal Doméstico da Secretaria Municipal de Saúde aqui de São Paulo. Os animais adultos e idosos que forem adotados na capital paulista ganharão mais do que um novo lar. Os bichinhos terão direito a atendimento vitalício nos hospitais veterinários públicos de São Paulo, no Tatapé, Santo Amaro e Tucuruvi. Sim, eles também têm prioridades e o cartão cuida bem idoso. O benefício integra o programa de guarda responsável e nasceu para mudar a realidade desses animais. Muitos gatos e cachorros disponíveis para adoção são portadores de doenças crônicas ou alguma deficiência causada por acidente, descuido ou até maus-tratos. Infelizmente, a realidade dos bichos é igual a vida dura e sofrida de muita gente, né? Quando a pandemia acabar, também será possível voltar a visitar a instituição e aproveitar a companhia desses amigões. Mas, por enquanto, dá para conhecer essa turma de forma virtual no site da COSAP. Eu vou deixar o link aqui. E você, tem bichos de estimação? Prefere cães, gatos ou os dois? Conte para a gente nos comentários. Cuide-se bem e até o próximo Ativa a Idade!